Então, esse aqui é o nível automático a laser da AQUENGLE A8226D. Vou fazer uns testes com ele aqui, para ver o seu desempenho. Ele vem com essa capa aqui ó, tem aqui essa alça para você colocar no cinto, ou uma coxete aí, um capinho até resistente ela, não é impermeável, já avisando logo, então está aqui o nível a laser, ele tem aqui um giro de 360, aqui um nível de bolha aqui para você ter uma noção do nivelamento da superfície onde ela vai estar. Tem essas regulagens aqui, caso seja preciso, aqui no tripézinho dele. Aqui, é possível colocar um tripé maior com a rosca aqui de 5 oitavos. Tem essa parte que antes você pode colocar também na parede ou no local de sua preferência para deixar ele mais alto ou mais baixo. Como ele não tem um tripé, não acompanha um tripé, então seria interessante, né? Ele tem linha, aqui onde saiu o feixe de luz, linha horizontal e vertical, pequenininho, mas eficiente. aqui nessa parte, aqui nessa parte traseira dele, tem aqui o compartimento das pilhas. Ele pega aí duas pilhas dessas comunzinhas mesmo, dessas de 1,5 volts. Então essa pilha aqui já não está lá essas coisas, mas a gente vai estar usando ela assim mesmo. Coloquei aqui no compartimento, aqui nessa lateral tem a função ON e OFF, liga e desliga. Vou ligar ele aqui agora. Esse aviso sonoro aqui é quando o nível não está em uma superfície plana. Então se ela estiver torta de um lado para o outro, ela vai fazer esse barulho. Então vamos ver agora o feixe dele, o feixe a laser dele, projetando ali na parede. Está aqui, é um ambiente coberto aqui na minha cozinha, então o feixe é bem nítido mesmo. Bastante inítido, então você não vai ter problemas para encontrar ali o... Olha lá. Como eu havia dito, ele faz um giro aqui de... 300... 360 graus. Opa! Ali ele. A gente dá uma linha horizontal e vertical perfeita. Pessoal, vou dar um zoom aqui para mostrar onde ele está pegando lá na parede. Olha o ponto, um pouco acima do carro. Então eu coloquei o nível bem aqui, olha. Essa parede minha aqui, essa cozinha minha pessoal, ela tem 5 metros de comprimento. Então olha, a referência está bem ali e ela é bastante nítida mesmo. As vezes aqui a câmera não te dá uma visão bem nítida, mas olhando aqui pelo ao vivo, então a visão da linha horizontal e vertical é bastante nítida mesmo. Então 5 metros, 5 metros fica excelente, como diz o próprio fabricante. Então mais do que isso eu não recomendo. Mas é isso aí, 5 metros é excelente. Então, vamos lá. 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 Obrigado.